Como é que é pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao Clash do Soul King. Demorou um bocado a sair no canal porque eu precisei de tirar algum tempo do jogo, porque depois de gastar perto de 800 gemas na banner do Uffisanji, não me calhou o Uffisanji. Tirei literalmente todas as lendas que estavam disponíveis na Suboffest, menos o Uffisanji. Posso dizer que estava irritado, mas tinha que continuar a chegar e, portanto, tirei algum tempo do jogo para me acalmar um bocado, para tirar um bocado da azia e estamos de volta aqui aos vídeos. Na costa eu sou o King. Não é de todo difícil. Não tive qualquer problema em fazer equipas. Tentei trazer algumas lendas que não são muito usadas, como vocês estão a ver aqui do Mehock Perona. E como viram na equipa ali, eu tive que usar o Mehock Perona do jogo. Portanto, não houve ninguém. Nenhum dos meus amigos estava a usar o Mehock Perona. Portanto, mesmo com um dos capitães o mais fraco possível, é relativamente fácil de passar este Clash. Quanto a venda da equipa. Temos o Roger como Sub. Ou seja, que tiveram o Roger, alguém que aumenta o ataque, serve perfeitamente. Temos o Chopper para tirar todos os debuffs que o Soul King dá no último Stage. Temos o Ray Recruit Law para tirar a Paralisia e o Dispair no Stage 4 contra o Pedro. E temos a Vivi e Rebeca para não só dar o Chain Lock, que é importante, no Stage 4 e no Stage 5. Como também dar o Infinity Boost e, mais importante, tirar a defesa no último Stage. Até o Stage 4, ou seja, 1, 2 e 3, vocês vão levar debuffs que, se vocês tiverem o Fisanji e não têm qualquer problema em tirar, vocês vão levar Paralisia, vão levar Dispair e Bind durante 4 minutos. Portanto, se vocês tiverem as Stockets no máximo, o Bind e o Dispair passam para um turno, que vocês, com o Swap Ability do Fisanji, conseguem facilmente tirar e a Paralisia irem. E, portanto, se vocês tiverem o Fisanji, vocês não vão ter qualquer problema, mas se não tiverem como eu, estão aqui 3 equipas que vocês podem usar para perfeitamente formar o Soul King. E, aqui no Stage 3, como vocês estão a ver, vocês vão levar Bind de 4 turnos a todos os subs, ok? Vocês só vão obter os Capitães, se aqui vocês tiverem o Fisanji e podem usar Swap Ability, e têm as personagens todas disponíveis. Aqui, o mais importante, como nos outros Stages, é derrotar a personagem Int. Porque, se vocês não derrotarem a personagem Int, ela vai todos os turnos meter debuffs, seja Paralisia, seja Bind, e, portanto, é muito difícil vocês passarem, principalmente com as equipas que eu estou a apresentar, com esses debuffs todos, todos os turnos. Portanto, se possível, tentem derrotar a personagem Int o mais rapidamente possível. Antes de irem para os seres 4, é importante vocês verem que, se vocês tiverem Capitães que têm uma parte PSAI, como é aqui o caso da Perona, vocês não podem ter, ou melhor, vocês não podem ir para o Pedro com a parte PSAI. Se vocês tiverem Capitães PSAI, quando chegarem ao Pedro, ele vai aplicar mais debuffs do que aquilo que já aplica, e, portanto, vai ser quase metido a vocês passarem. Portanto, tenham a certeza que vocês vão passar para o Pedro com Capitães que não sejam PSAI. Aqui no Pedro, vai aplicar alguns debuffs que vocês podem facilmente retirar com uma personagem. Como vocês estão a ver, dá dispar de 4 turnos, que passa a 1 turno com o Magsockets, têm Paralisia durante 2 turnos, e aqui, usando o Law, vocês tiram os 2 debuffs. Têm também, ali, um Chain Coefficient muito fraco para a vossa equipa, vocês podem facilmente ultrapassar aplicando um Chain Log, daí a Vivi Rebeca ser muito bom. E aqui vocês vão usar o especial da Mihawk Peruna, antes, ou melhor, depois de usar o Swap Ability deles, usar o Swap Ability da Vivi Rebeca, e passar o Pedro sem qualquer problema. No último stage, temos então o Soul King. Uma coisa que vocês têm atenção nesta equipa, é que o Soul King tem debuff, tem proteção contra todos os debuffs. Portanto, a Captain Ability do Mihawk Peruna não vai funcionar no Brook, mas mesmo assim, vocês vão conseguir passar facilmente. Vocês aqui, basicamente, vão usar o resto dos especiais, é importante vocês terem a personagem que vai retirar os debuffs na linha do meio, que vocês vão abrir o Shopper. Utilizam o Shopper, utilizam a Swap Ability do Mihawk Peruna e da Vivi Rebeca, utilizam os especiais, o especial do Roger também, e vocês vão ver que têm dano suficiente. Vejo-vos na próxima equipa, que vai ser com o Gear 4 Snake Man. Coal Gear 4 Snake Man. Vocês podem achar um bocado estranho ser uma equipa totalmente de strength. Temos ali o Bone Clay e o Ivankov, para ter uma unidade PSY, mas não a vamos usar sequer no último stage, penso eu, portanto, é tudo basicamente strength. Funciona perfeitamente, o Gear 4 Snake Man é forte o suficiente para ultrapassar este class, vocês têm dano suficiente para derrotar o Brook e, basicamente, é a equipa que eu usei para farmar, porque é a equipa que ultrapassa este desafio mais rapidamente. Vocês aqui têm o Ivankov e o Bone Clay para retirar a paralisia, caso vocês não consigam derrotar a personagem INT naqueles primeiros 2 stages, ou 3 stages, aliás, porque eu não tenho maneira de retirar despair durante um turno, todos os turnos, portanto, vai haver aqui turnos que eu vou levar a despair e vou estar com os capitães sem a captain ability durante um turno, como, por exemplo, o caso do stage 2, e vocês vão ter que levar com ataques nesse turno, e depois, quando eu aplicar a paralisia no turno a seguir, vocês têm o Ivankov para retirar essa paralisia. Em relação aos primeiros 3 stages, não há nada de mais, vão ultrapassar simplesmente a atacar e a usar o swap ability do Ivankov para levar medos de dano, e depois, no stage 4, vocês... Não, vamos lá. Bandeira, 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 Canta, Bandeira, Bandeira, A Canta, Bandeira, 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 A Canta, Bandeira, Bandeira, E, para a cara da parte de dano, para a cara das comandos, os本ifers são 2 t redoam, sessão de botões de dano, ao lado, com quem é o pickão de dano, Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Aqui então no stage 4 temos o Pedro, vocês aqui, muito fácil, ok, aqui para todo esse trend vocês não vão ter qualquer dificuldade, vocês aqui vão usar o Kobe, podem também usar o Chopper, que não me engano, errei recrute, mas não me engano qual foi a subalve-se dele, que também dá perfeitamente, eu usei aqui o Kobe porque para mim era mais fácil, usem o especial e o supertype do Gear 4 Snakeman, e vocês vão ter mais que dano suficiente para ultrapassar o Pedro. No último stage contra o Brook, basicamente fazer o mesmo que fizemos com a outra equipa que é usar os especiais de todos, vocês aqui, se não tiverem o Lucy de limited recrute, vai ser mais difícil fazer em equipa, não é impossível, vai ser mais difícil, mas não é impossível, porque ele aqui basicamente muda as orbs todas para matching, o que é bom que nesta equipa o Gear 4 Snakeman não consegue fazer, tira o Special Bind e dá também um ataque boost, que não é necessário que vocês iam ter com o Snakeman de qualquer maneira. o Gimbekov tira o disparo, vocês tem ali o suportability do Crocodile que não é necessário, porque vocês vão usar o Swapability de Vivi e Rebecca para ter o Chain Lock, usam o Special do Snakeman e atacam para adoptar o Brook. Vejo-vos então com a última equipa que vai ser Sabu Koala. Sabu Koala, na minha opinião é a equipa que mais gosto está a usar, porque vocês têm mais capitães com o Swapability e tem que pensar um pouco mais em estratégia. No entanto, o Gear 4 Snakeman que eu vos mostrei na equipa passada é sem dúvida o mais rápido para passar este tipo. No entanto, se vocês quiserem usar capitães que não usam habitualmente, esta é uma equipa que vocês podem perfeitamente usar. Razão a equipa, sabe Koala, Koala, o Swapability tira a nova Treasure Map do Sanji Konami que vai dar no último stage muito jeito para tirar o Special Mind e ainda dar um Orb Boost. Depois tem a Vivi e Rebecca que fica bem em qualquer equipa para tirar defesa e também o Chain Lock e depois tem o Wuffy para tirar a Paralisia do quarto turno e também dar um Attack Boost se for necessário, que não é necessário porque vocês vão usar um especial do Zap Koala. Portanto, com mais três stages é basicamente igual aos outros todos. Usar o Swapability dos Capitães e usar o Swapability do Eventgolf e do Monkway para retirar o Dispair e a Paralisia e depois no quarto turno vamos então começar a usar os Chairs. e aí o o o o o o o E aí O quarto turno temos de entrar outra vez o Pedro, eu aqui fiz uma coisa que não fiz nas outras runs e até deu bem, que foi ir para o quarto stage com duas koalas, isto é bom porque vocês vão ter dois, ou melhor mais dois strength contra decks que é o Pedro, portanto vocês vão ter mais dano, vocês usando aqui o especial vocês vão ter full matching orbs, eu aqui fiz um erro de não ter trocado o Ivankov para o Bone Clay e portanto optei por, acho que troquei na mesma, mas vocês deviam ter trocado o Ivankov para o Bone Clay para ter a matching slot, mas não é necessário, vocês vão ver que tem dano suficiente, usam também o especial do Luffy para tirar a poesia e atacam e facilmente vão ter dano suficiente para derrotar o Pedro. No último stage, vocês tem de ter atenção em ter a Nami e o Sanji no meio da equipa, portanto na cuna do meio, para vocês poderem tirar o Special Bind das outras personagens peus, porque se vocês tiverem na personagem de baixo vai ser obviamente bloqueada, portanto tendo no meio vão usar o especial primeiro da Nami e do Bone Clay, desculpem do Sanji para tirar o Special Bind, troquem-me para Psy, para terem inimigos, ou melhor personagens de Psy, porque eu não tenho muitas, mas devido aos capitães não serem no Psy, usem também o Bone Clay para tirar o Despair e o Bind, troquem-me para ter Affinity Boost, aqui não usem a Nami e Rebeca primeiro, eu vou trocar as personagens de todas, a Vivi e a Rebeca, porque a Vivi e a Rebeca, porque a Vivi resolveu dar para Cerebral e Stryker, e vocês têm personagens de Free Spirit, portanto usem primeiro o swap ability do Sapkloa para ter Affinity Boost em todas as personagens. usem os especiales todos e derrotem o Rook. Espero que tenham gostado, deixem aqui um like no vídeo se ainda não fizeram, subscrevam o canal para mais conteúdo de One Piece, e eu vejo-vos no próximo vídeo.